Muito boa noite, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, amigos do canal de outras torcidas. Desculpa, a gripe ainda não foi embora. Aliás, queria agradecer muito aos votos de melhoras que vocês me deram aí nos comentários do vídeo contra o Vasco, que eu tava realmente só o pó da rabiola. E as receitas, recebi muitas receitas pra combater a gripe, que não é a gripe Trevis, que já me pegou uma vez, Medic Trevis, e agradeço muito, tô tomando os remédios, tudo que a medicina pode oferecer. Segui algumas receitas, o limãozinho, o mel, confesso que fiquei tentado a seguir as receitas com conhaque, mas peguei leve nas receitas de conhaque. Muita gente, inclusive, brincou dizendo que eu tava com a voz parecida com a do Roberto Avalone, lá da TV Gazeta, que trabalhou comigo. Realmente uma honra, eu fui ver o vídeo depois, parecia mesmo com a voz do Avalone. Mas, em todo caso, já estamos aí de volta, inclusive Fagner também, como vocês podem perceber, já está de volta. Desculpe com o latido cada vez mais alto. Hoje eu queria falar com vocês sobre três assuntos pra gente debater. Primeiro, a calçada da fama, que o São Paulo vai inaugurar hoje, deve estar inaugurando agora, nesse momento. As reformas do Morumbi, que vão começar já no mês que vem, daqui a pouco eu vou falar com calma sobre elas. E a contratação do Everton Felipe, que foi a grande novidade dessa terça-feira. Algumas informações ontem, que tinha fechado, mas só fechou hoje mesmo. Bateu o martelo hoje, e o São Paulo já anunciou no site, daqui a pouco eu vou explicar direitinho. Também queria que o Everton fosse o tema da nossa enquete de hoje. Antes de mais nada, antes que eu esqueça, queria pedir pra você se inscrever no canal, dar like nos vídeos, compartilhar com seus amigos. E a marca d'água desse lado aqui, só você clicar, já se inscreve, facilita as coisas pra você. Lembrando, 70 mil inscritos, vai de presente aquela mochila preta, camisa da Metal Tricolor, uma camisa do blog do Barolo. E eu sempre esqueço de falar pra vocês, quando chegar a 100 mil inscritos, eu vou presentear vocês com uma camisa oficial do São Paulo. Não tenho ela aqui, porque o que eu vou fazer? Quando chegar a 100 mil, eu entro em contato com a pessoa que ganhar, que vai ser sempre aquela, explicando, que comenta sempre os vídeos, com educação, respeito. Desculpa de novo. E vou entrar em contato com a pessoa, ela vai escolher o tamanho em um modelo, se o modelo número 1 ou o modelo número 2, tá? Então se inscreva aí no canal, curta, dê like e tudo isso. E só lembrando, minhas redes sociais estão aí na descrição do vídeo. E o meu Facebook, minha página pessoal já anotou, recebo muitas solicitações de amizade e não posso aceitá-las, mas tem o blog do Barolo Vítios, tá? Chega de enrolação, vamos falar do São Paulo. Como eu falei pra vocês hoje, a um custo de 100 mil reais pro clube, será inaugurada às partidas 7, 8 horas da noite, a calçada da fama do São Paulo. Vai ser ali na entrada do memorial do São Paulo, pra quem conhece o Morumbi, pra quem não conhece, é um portão 17, fica ali no portão 17, se não me engano, 17, 18. E vai ser inaugurada, homenagem pra cerca de 99, quase 100 jogadores, mais de 50 já tinham confirmado presença. Eu acho bacana, num país tão sem memória como o nosso, a gente homenagear nossos ídolos, os ídolos do São Paulo. São Paulo, desculpa de novo, São Paulo tem uma tradição de sempre preservar seus ídolos, eu acho que vai ser bem legal. Eu recebi até um credenciamento pra ir, mas nesse estado lastimável que eu estou, não vai dar pra comparecer. Até porque amanhã vocês assistem nas mídias, com certeza as emissoras vão cobrir, vocês vão ver nos jornais, nos sites, vai ser bem legal. Gostaria de ter, se eu tivesse melhores condições de saúde, iria, mas não vai dar. Reformas do Morumbi, muita gente me pergunta, eu já falei aqui em outros vídeos, aliás, só pra lembrar, na descrição desse vídeo, eu gravei um vídeo lá, no Morumbi uns tempos atrás, mostrando os bastidores, muita gente já viu, eu vou deixar na descrição, eu confesso que é um vídeo meio tosco, porque eu gravei com o celular, tremendo, mas eu fiz um plano sequência, só pra quem não é de São Paulo, pra quem não conhece o Morumbi, tem uma ideia, eu vou deixar na descrição, eu vou parar de pedir desculpa, tá gente, senão toda vez que eu torcer eu pedir desculpa, vai ser 700 desculpas no vídeo. Então tem na descrição aí, e dê uma olhadinha, vocês conhecerem os bastidores do Morumbi, eu acho o estádio mais legal que existe em São Paulo, desculpa, não gosto dessas arenas modernas, já fui nessas arenas novas, não gosto, eu não sou nada saudosista, viu gente, não gosto de coisa do passado, pra mim tudo que é hoje é melhor, tá tudo melhor, mas em relação ao estádio de futebol, eu sou contra esse futebol moderno, acho que essas arenas aí afastaram o verdadeiro torcedor, aquele trabalhador, aquele que tem uma renda que não é alta, aquele que ganha pouco, que gosta de ir no estádio, eu acho que afastou menos no Morumbi, o Morumbi ainda, porque o estádio tá pago, é nosso, tem preços mais baratos, no domingo lá, pô, me emociona toda vez que eu vou lá, eu gosto do Morumbi como na essência de estádio, mesmo estando longe, mesmo precisando de reformas, concordo, seria muito legal se aproximasse a arquibancada do campo, se cobrisse o estádio, mas eu gosto pra caramba do Morumbi. Então tá aí no vídeo, tem lá na descrição o vídeo, se você quiser dar uma conferida, tá tosco, já vou avisando que tá tosco, mas dá pra ter uma ideia. O seguinte, as reformas, que eu tinha falado pra vocês, é reforma no vestiário, nos túneis de acesso, tem três túneis ali, você entrando pelo portão principal, o túnel esquerdo é onde entra o São Paulo, o túnel do meio, que junta os dois, é onde entram os árbitros, agora estão entrando as duas equipes, e do lado direito é o túnel dos visitantes. O que eles vão fazer já a partir do mês que vem, mesmo com o Campeonato Brasileiro em andamento? Vão ampliar aquele fosso, não sei se é fosso que chama, é o túnel, o próprio túnel que leva pro Gramados, os três, e vão reformar os vestiários do São Paulo. Eu fiz esse ano, aquele Morumbi Tour, sabe aquela tour pelo Morumbi, embora eu já conhecesse, mas é sempre legal fazer, e lá dentro, a gente vai, a gente entra no passeio, entra nos vestiários do São Paulo. Dá pra perceber mesmo que os vestiários são velhos, não são sujos, não são quebrados, não é nada disso, são velhos, é tipo da década de 70, os azulejos são velhos, as piscinas que tem lá pra tratamento, são velhas, então eu acho que precisa mesmo de uma reforma. Aliás, recomendo a você, de São Paulo, que não conhece, desculpa de novo, que você que não conhece o Morumbi, e quiser fazer esse tour, é bem bacana, custa baratinho, é só entrar no site do São Paulo, que tem todas as informações lá. Então essas reformas do vestiário e do túnel, já vão ser feitas a partir de setembro. O que vai ficar faltando? Vai ficar faltando trocar as luminárias e colocar dois telões. Isso vai ser feito mais pro final do ano, a partir de dezembro, novembro, dezembro, e eles esperam ficar com isso pronto até o Campeonato Paulista, até o começo do Campeonato Paulista em fevereiro. Então a troca de lâmpadas e a instalação de dois telões, apoiados pela Samsung, a empresa do São Paulo não vai ter custos com essas reformas. Então basicamente é isso, são essas reformas do Morumbi, pra quem esperava a cobertura, a aproximação, isso aí eu duvido que aconteça. Porque é um processo muito caro, dá muito trabalho, e o São Paulo não tá com essa grana toda, acho que é difícil encontrar parceria no país com a situação que tá, pra ter um projeto tão ousado assim. Então no caso, se vocês fizerem mais detalhes do Morumbi, tem o vídeo ainda na descrição, certo? Último assunto do dia, a contratação do Everton Felipe. O presidente do Flamengo deu uma entrevista ontem dizendo que tinha desistido do negócio, que tava disputando com o São Paulo, mas tinha desistido do negócio. O rapaz não joga desde junho, porque ele completou as seis partidas pelo esporte, e ele manifestou o desejo pra diretoria do esporte de jogar no São Paulo, então não tava nem treinando. O Diego Souza conhece o moleque, diz que é um moleque bom de bola, também indicou a contratação dele, e é o seguinte, os números não são oficiais, eles são que o São Paulo não divulgou, pelo menos até agora que eu tava olhando, não divulgou, três milhões pelo empréstimo dele até o final de 2019. Depois disso, mais três milhões pra ter 40% dos direitos federativos dele. O menino tem 21 anos, é meia, começou nas categorias de base do esporte, depois foi pras categorias de base do Internacional de Porto Alegre, teve participações na seleção sub-20, depois voltou pro esporte. Ele tem 124 partidas pelo esporte e oito gols. O Morato foi envolvido na negociação, o São Paulo abriu mão do Morato, e é sobre esse o tema da enquete de hoje. Minha opinião, eu gostaria de ver o Morato mais vezes, eu gostaria que o Morato tivesse sido aproveitado mais vezes. Vou lembrar, pra quem não lembra, pra quem não sabe, o Morato foi contratado no ano passado, estreou muito bem na eliminação do São Paulo contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Depois, num jogo treino lá em Cotia, seu amigão do Contro Oeste, ele teve um rompimento no ligamento do joelho, estourou o joelho completamente, ficou quase um ano parado. Voltou, machucou o tornozelo, e a única participação que ele teve nesse tempo todo de São Paulo foi aquele jogo contra o Cruzeiro, no qual ele entrou muito bem, deu assistência, brigou lá, mostrou muita raça, e nove minutos na primeira partida semifinal contra o Corinthians no Campeonato Paulista. Eu gostaria de ver mais vezes o Morato jogando pelo São Paulo. Mas eu fiquei pensando o seguinte, não sei se você concorda comigo, queria muito a sua opinião. O cara tá treinando aí desde que ele se recuperou, desculpa de novo, desde que ele se recuperou do machucado no joelho e do tornozelo, e nunca teve oportunidade. O Aguirre já colocou o Brenner, já colocou o Carneiro, já colocou o Magic Trelles, já colocou o Tuelinho, já colocou o Paulinho, já colocou todo mundo e não coloca o Morato. Então eu fiquei pensando, o moleque deve treinar mal. Só pode ser isso, derrubei o fone aqui, só pode ser isso, o moleque treina mal, por isso que não joga. Então, mas mesmo assim, eu ainda fico, como essa contratação pra mim, eu não conheço o rapaz, já disse no outro vídeo que eu não conheço. Aliás, gostaria de pedir pros torcedores do São Paulo aí de Recife, que conhecem, que acompanham mais de perto, que falassem, deixassem nos comentários aí o que vocês acham dele, se é uma boa contratação, além, é claro, da opinião de todo mundo, quero saber a opinião de vocês. Vocês acham uma boa contratação? Vocês acham que vai valer a pena? Vocês acham que valeu a pena incluir o Morato nessa negociação? Eu ainda tenho minhas dúvidas, mas em todo caso, só vou confirmar, seja muito bem-vindo, Everton Felipe, que você brilhe com a camisa do São Paulo, o fato de a gente não conhecer o seu futebol, eu particularmente não conhecer o seu futebol, e não me empolgar muito com a sua contratação, não quer dizer absolutamente nada. Eu só acho que ele não vem pra ser titular, é outra pergunta que eu faço pra vocês, se ele teria espaço no time titular, eu acredito que nesse time do Aguirre ele não tem, mas em todo caso, espero que brilhe, espero que seja mais uma contratação aí da diretoria, que já trouxe bons nomes, a gente tem que admitir, que brilhe muito com a camisa do Tricolor Paulista. Certo, gente? Então, olha só, mil perdões, queria agradecer ao Alex Prado, da Voz Tricolor, que mudou essa canequinha aqui, que já está sendo muito bem utilizada, com chá, limão, e tudo pra garganta, e pra gripe, vai ser muito usada hoje ainda, essa canequinha, obrigado Alex pelo presente, então é isso aí, gente, eu volto amanhã, se tiver novidades, se não tiver na quinta-feira, com alguma novidade, eu vou contando pra vocês, deixem suas opiniões aí, sobre os assuntos de hoje, principalmente sobre esse lance do Morato, e sobre o lance da contratação do Everton, tá bom, gente? Fiquem com Deus, muito obrigado, vou cuidar da gripe mais um pouquinho, e vou trabalhar daqui a pouco, fiquem com Deus, aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, mesmo gripado, e com a garganta destruída, forte abraço, fiquem com Deus, a gente se vê, tchau, tchau!